A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Eu cantei o ABC, agora eu quero ver você. Eu quero ver você aprender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Eu cantei o ABC, que gostoso aprender. U, X, Y, Z, Ú, V, X, T, U, V, X, Y, Z, U, X, Y, Z,abor, A, S, T, U, V, X, Y, Z, Z, T, U, X. A CIDADE NO BRASIL